Música Agora prefeito, a prefeitura está encaminhando para a Câmara o projeto de regulamentação dos transportes como Uber, como Ligtaxi, esse tipo de coisa. Isso, vai ser para a votação. Agora a gente também teve uma pesquisa que revelou que nós tivemos 9 mil novos desempregados em junho e julho agora na região metropolitana de Salvador. A prefeitura não tem medo que a estação venha a causar novos desprezos? Não entendi a pergunta, confesso. Se com a regulamentação que vocês pretendem fazer dos aplicativos, a gente já tem um número muito alto de desempregados, esses desempregados normalmente estão nesses aplicativos, se a prefeitura fez algum tipo de avaliação disso, se isso pode generar? Primeiro que o desemprego não tem nada a ver com o aplicativo, o desemprego tem a ver com a situação econômica do Brasil, que é muito grave. Se você quiser debater comigo, você vai debater, senão você vai me ouvir. Você me perguntou, estou respondendo. Pode ser? Então vamos lá. O desemprego é a situação do Brasil. Salvador hoje em dia, graças a Deus, não é mais a capital brasileira do desemprego. Pelo contrário, se você comparar no último ano, foi a capital do Norte e Nordeste que mais gerou postos de trabalho, que foi menos afetada pelo desemprego. Então diga isso primeiro, para ser justa com Salvador e justo com o que vem acontecendo pela nossa cidade. Depois, eu sempre tive uma posição clara em relação aos aplicativos, que era a necessidade de ter disciplina, de ter ordem, de ter regulamentação e de ter limite. Ora, e o desemprego com o taxista? O que é que você fala? O que é isso? E o taxista que é fundamental para a cidade, que segura essa cidade nas costas há muitos anos. Então, infelizmente, a gente também tem que olhar essa categoria. E eu sou um parceiro dos taxistas e acho que é preciso equilibrar. O que é que nós estamos propondo? Que o número de aplicativos seja igual ao número de taxistas. Nós vamos dobrar o serviço de transporte privado em nossa cidade, porém com organização e com disciplina. Até porque, se não tiver um limite, a prefeitura não tem como fiscalizar. Depois não cobrem da prefeitura a fiscalização se não tiver limite. Tem que ter limite. Tem que ter limite. Desemprego temos que resolver de outra forma. Estamos aí com obras públicas para empregar gente. É o BRT, é o centro de convenções que vai começar. É uma obra como essa. Estamos aí ativando a economia. E graças a Deus, Salvador deixou de ser a capital nacional do desemprego. Graças a um esforço grande da prefeitura. Agora, temos que esperar e torcer para que o brasileiro seja responsável e tenha juízo na hora de escolher o seu presidente da república. É o mais importante para a gente voltar a gerar emprego.